Não, não, não corte não. Você cortou? Não corta. Continua. Continua. Então você que ficou aqui até agora, aliás, você que esperou uma semana para ver o resto desse vídeo, é esse aqui. Eu vou tacar isso dentro desse copo e virar de uma vez. Lembrando, se você não viu o vídeo anterior onde a gente faz isso, está aqui no canto, certo? Eu preparando. Nesse copo aqui temos cerveja e coração blue e aqui temos whisky, certo? É um drink forte, só que está com cara de farmácia. Vai dar um tom meio de mar nesse copo aqui. Vai dar um tom meio de mar nesse copo aqui. Apesar de estar bonito pra caralho, mas é isso aí, eu vou beber. Vamos lá, hein, gente. Vamos lá, que é sem corte. Do it! Just do it! TT. Ah, delícia. Esse foi o Submarino Amarelo, gente. Vamos botar para tocar agora, que é afidão, para não tomar strike. Plázer, pronto, chega. Vamos lá para a nossa página no Facebook, tá? Vamos lá, se curtam lá a página. Eu já estou belo, não consigo nem falar direito. E quer saber, eu acho que eu bebi pouco, eu vou beber mais, cara. O que eu bebo? Fala aí, o que eu bebo? Tequila, vodka, que mais? Rum? Rum? O que mais? Cerveja. Mais cerveja? Cerveja, fechou. Quatro ingredientes. Vamos improvisar. Ficar bom não é objetivo. Não, chega, chega. Tá ótimo. Vamos nem colocar muito das coisas aqui, porque senão eu já vi, né? Então vamos lá, cervejinha. Ó, tá bom para vocês? Com cor de Novalgina. Ah, meu, cara. Esse é o Novalgina. A gente vai pro Novalgina. Acabei de desenvolver a fórmula verdadeira da Novalgina. Mas é isso aí, saúde para vocês, que a noite está só comer sério. E morreu. Não, o Novalgina é suco, perto dessa merda. Mas é isso aí. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer aqui embaixo. Você já sabe, se inscreve no canal, não se esqueça disso, essa parte importante. Demorou? Então, muito obrigado pela sua audiência. Eu dei uma de Cauê agora. Valeu, falou e saúde. Nossa, vai dar ruim zaço. Nossa. Vamos lá, rapaz! Vamos lá, mas... Tem mais, vamos lá. Vamos lá. tillou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau